São João São João Cabeça pra não fazer besteira Cabeça que não pensa o corpo só leva a rasteira Juízo na cabeça pra não fazer besteira Cabeça que não pensa o corpo só leva a rasteira Com tanta mulher bonita e querer dançar no salão A gente perde a cabeça e dá confusão E dá confusão Se você tem cabeça e a cabeça não pensa Não entre nessa dança pra não haver desabeça Se você tem cabeça e a cabeça não pensa, não entre nessa dança, já não há beleza, pensa A dança exige cabeça, juiz e bom coração, mas é preciso controlar a sua atenção A sua atenção, a sua atenção, a sua atenção, controla a sua atenção A sua atenção, a sua atenção, a sua atenção, controla a sua atenção Deixa a porta encostada que de madrugada eu vou passar por lá Vou seguir sozinho pelo mesmo caminho pra te visitar Deixa a fogueira com teu coração acesa, forra que a minha ponta e a mesa eu vou nos festejar Não ligue a língua do povo, não ligue a língua do povo, deixa o povo falar Não ligue a língua do povo, não ligue a língua do povo, deixa o povo falar Que forrozinho bom, parece cair do céu, lá em Serra Talhada na fazenda São Miguel Que forrozinho bom, parece cair do céu, lá em Serra Talhada na fazenda São Miguel As cabocla, sertaneja, com xílio do suor, diz que os homens só desejam Vê do chão, levanta a pó Vê do chão, levanta a pó Vê a mãe, seu dia Vê aquilo que eu queria Vê o que tem de melhor Vê do chão, levanta a pó Vê a mãe, seu dia Vê aquilo que eu queria Vê o que tem de melhor Olha aí, irmãs, esse é pra você Vê o que tem de melhor